Bom dia pessoal, aqui no aeroporto de BH, já em Confins, dormi só 3 horas editando vídeo pra vocês, é isso aí, vamos nessa. Fala galerinha, bom, desculpem pela ausência, digamos assim, como eu fui no casamento do meu amigo Diogo lá em Campinas, ontem fiquei eu e Dani lá em Campinas, a gente aproveitou, foi no cinema, tinha muito tempo que a gente, a gente só foi uma vez, inclusive na primeira versão Dani e Henrique, porque a gente já teve um relacionamento prévio lá, 6 anos atrás, enfim, a gente tinha ido em uma sala VIP de cinema, a gente tava lá em capítulo, vamos de novo em uma sala VIP de cinema, vamos assistir lá o negócio dos macacos lá, o planeta dos macacos, e a gente foi em uma sala VIP lá no shopping Iguatemi de Campinas, custa mais ou menos o dobro do ingresso de cinema normal, mas é uma sala que você pode deitar e tal, ioclinhos 3D, Interessante, vale a pena uma vez, uma vez a cada 10 anos, gastar um dinheirinho a mais pra experimentar um negócio desse, enfim, bom, gostaria de falar hoje sobre a temporada perfeita que o Nino Schurter está fazendo, Como vocês sabem, agora neste final de semana nós tivemos a etapa de Mount Saint-Ain, tanto do Cross Country Olímpico quanto do Downhill, tivemos as duas etapas lá no Canadá em Mount Saint-Ain, e é um percurso bastante técnico, ele é um dos percursos que tem as subidas mais duras e também as descidas mais técnicas do circuito, o que beneficia bastante o Schurter, que ele é muito bom tanto nas subidas muito duras quanto nas descidas muito técnicas. Como vocês sabem, o Schurter vem tendo o ano mais perfeito possível para um mountain biker, na verdade ele está definitivamente entrando para a história agora. Primeiro ele começou, não neste ano, mas no ano passado vencendo a medalha de ouro nas Olimpíadas, isso tirando o fato de que ano passado ele ganhou tanto a Copa do Mundo quanto o Mundial de Mountain Bike e as Olimpíadas, medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016. E este ano nós estamos na quinta etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike e ele venceu as cinco etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike. Tanto que hoje, na etapa desse final de semana, se ele tivesse chegado na vigésima terceira colocação, ele ainda teria se tornado o campeão deste ano da Copa do Mundo de Mountain Bike. Nós temos apenas mais uma etapa que vai acontecer em Valdissou, na Itália, e aí encerra-se a Copa do Mundo de 2017. Mas já na quinta etapa, como ele venceu todas, ele já foi consagrado o campeão. E tentaram, assim, vários adversários tentaram meio que bater o shooter. Nós tivemos o Valeiro Serrano, que é um cara que está andando muito bem na primeira etapa, que deu um calor nele. O próprio Kulavi, na última etapa, chegou ali faltando 10 segundos para bater no shooter, mas não conseguiu bater no shooter. Tivemos o Matias Flukinger, que também tentou andar... Enfim, nessa última etapa agora tivemos uma bela briga entre o tal do Tituan Karot, um ciclista da BMC. Ele acabou terminando em quarto lugar, mas boa parte da prova ele andou ali na roda do shooter, até a quinta volta, mais ou menos. E também quem surpreendeu bastante foi o Manuel Fiumic, que inclusive é o parceiro de equipe, tanto do Maxime Marotte, o francês, e o Henrique Avancini, o brasileiro. Daqui a pouco a gente fala da performance do Avancini. O Karot conseguiu andar boa parte da prova na roda do shooter, e o filme, que apesar de estar lá com seus 35 anos de idade, veio buscando na quarta volta, ele encostou no shooter. O shooter, inclusive, numa entrevista no final da prova, falou que ele tomou um calor do filme, que o filme começou a acelerar, 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 acelerar. Na quinta volta, o shooter deu uma paulada. O filme que conseguiu acompanhar um pedaço, mas depois ele explodiu e acabou indo lá para a sexta colocação na hora de cruzar a linha de chegada. O shooter está tendo realmente o ano perfeito. Ele foi o primeiro ciclista na história a conseguir vencer cinco etapas de Copa do Mundo seguidas em apenas um ano. Temos ainda a Divaldi Sou, possivelmente ele vai ganhar também, vai entrar para a história mais ainda, mas de qualquer forma já está na história. A quinta vitória dele geral na Copa do Mundo, ou seja, ele também, é isso, ele venceu a quinta prova deste ano e venceu a classificação geral pela quinta vez também na Copa do Mundo. Então o cara realmente é um monstro. Você tinha o Julien Absalom que batia um pouco de frente com ele ali, só que o Absalom já está ficando velho e é complicado para um cara com uma idade um pouco mais avançada conseguir performar tão bem numa modalidade tão explosiva quanto é o XCO. No XCM você ainda tem um pouco mais da resistência, as provas são mais longas, então o cara um pouco mais velho consegue se manter muito bem a nível competitivo com os melhores do mundo quando já está com uma idade um pouco mais avançada. Só que no XCO, que é uma prova de uma hora e pouco, com muita explosão, já vai ficando um pouco mais difícil. Então para o Absalom está realmente... Esse ano agora ele ainda teve aquela vírgula quebrada, etc. Em uma das etapas ele conseguiu andar muito bem, ele conseguiu pegar um pódio, se eu não me engano, acho que na primeira etapa, mas no resto não conseguiu andar muito bem. Faz parte, vamos ver se esse ano ele ainda se recupera e tenta alguma coisa, mas é complicado. E o Schurter está voando, está realmente assim, não tem ninguém no circuito mundial hoje que consegue andar perto dele em nada, porque ele desce muito bem. O Schurter, se vocês acompanham o Instagram dele nas férias, ele está as férias inteiras andando com um bike de Enduro, fazendo uns voos gigantes, coisa de Enduro Downhill mesmo, é um cara muito bom de descida. E na subida ele é muito forte, então você não tem ninguém hoje que tenha a mínima capacidade de bater o Schurter em condições normais de temperatura e pressão, não sei o que, ele leva um tombo, fura um pneu, alguma coisa assim. Está praticamente impossível bater ele. Então é legal ver um cara aparecendo dessa forma. E falando um pouquinho sobre a participação do Avancini, o Avancini conseguiu andar bem, terminou na 24ª posição. Ele fez uma primeira volta muito boa, fechou a primeira volta em 4º lugar, conseguiu andar ali entre os top 10 e top 15, boa parte da prova, só que no finalzinho ele acabou perdendo um pouco de rendimento e caiu lá para a 24ª posição, terminou mais ou menos 5 minutos do Schurter, mas não deixa de ser uma excelente participação dentre os, chegou na frente de boa parte aí da elite mundial do monta-bike. O Avancini tem mostrado alguns resultados consistentes esse ano na Copa do Mundo, fez um top 10 já, top 30, praticamente todas as etapas ele terminou no top 30. Então tá, vamos lá Avancini, tomara que lá em Valdezou você também consiga andar bem e que você ano que vem repita aí essa boa performance. Ah, e eu esqueci de falar também o comentário sobre as mulheres no cross-country, peraí, deixa eu pegar aqui. Tivemos mais uma vez a vitória da Iana Belomoína, que está liderando a Copa do Mundo de mountain bike, a Pauline Ferrad Prevo foi a segunda colocada e a terceira lugar foi a Catherine Pendrel. E tivemos também um bom resultado da Raiza Golão, prima Flor Mondraker, que é a brasileira Raiza Golão, aqui de Pirinópolis, que ela terminou na vigésima primeira colocação. Então, bom resultado para a Raiza também. Raiza também está tendo resultados consistentes na Copa do Mundo de mountain bike. Então, muito bem ver aí tanto a Avancini quanto a Raiza tendo bons resultados. Parabéns para os dois e que vocês continuem com essa boa performance aí. Aqui nós do Brasil, que temos poucos representantes no ciclismo, agradecemos muito e ficamos muito felizes. Falando um pouquinho só sobre o Downhill, tivemos uma incrível vitória do Aaron Gwynn, que vem fazendo uma excelente temporada também. E lá em Monte Santana também o percurso Downhill é muito técnico, tem umas sequências de pedras bizarras e estava chovendo muito na prova masculina. E a descida dele foi impressionante. Eu vou deixar o link aqui do vídeo completo para vocês assistirem. Tanto dos melhores momentos da Red Bull TV, aqueles que fazem uma excelente transmissão da Copa do Mundo. Para vocês verem tanto a Copa do Mundo de XCO quanto a Copa do Mundo de Downhill, vou deixar aqui os links para vocês assistirem. Mas a filmagem da descida final do Aaron Gwynn é uma coisa que está muito molhada, está muito escorregadio. E ele passa voando por tudo. É incrível a capacidade dele de atropelar tudo. É muito interessante você ver a falta de medo do cara. Você vê que a bicicleta está absolutamente solta, ele passando pelos Rock Garden, arrepiando, e conseguiu vencer com uma boa vantagem em cima dos outros adversários. Beleza? Bom, então é isso, caralhinha. Só fazendo esse resumo rápido aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu comentário, dá o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou, caralhinha. Abraço, tchau. Abraço, tchau.